Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Abre! Abre! Vamos para te ver. Abre! Está bem, está bem, está bem! Vamos, vamos! Listo para o segundo... ...move! ...move! Allá, Miguel, allá! Vamos! Epa! Arribles! ¡Volga! Bien! Estanta, many, bien! Total, mala bola! ...move! Vamos, 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 se la va a ser... Obrigado. 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 Grande, papá. Vamos. Vamos a hacer más de ese lado, Martín. Vamos a hacer menos de esos Tsai. Vamos a hacer más de esos tomates. Vamos a hacer más de esos tomates. Vamos a hacer más de esos tomates. Vamos a empezar de eso. Con el ex tendencia. Pod chocolatita. ¡¿ America? É, é, é! Bem! Está acionado! Vem, vem! Vem, vem! Não tem nada! Está bem! Vamos, vamos! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Agora. Pessoal. Tiempo. Vou fazer. There. Arrabe. Tem dois. Um. Bem! Termina. Arraba. Vamos! 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 Vamos lá! Está cansado de ir atrás. Vivo! Bien, Lupa! Grande! Vamos! Rebote! Calma, calma! Calma, calma! Allá, na esquina, Matisse! Cambio, mesa! Vamos! Vamos, vamos! 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 Cambio, mesa! Vamos, vamos! 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 Bien, bien! Vamos! Oye! Ya! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Calma, 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 calma Calma, 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 calma Calma, 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 calma Calma, 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 cal Parque, parque! Claro, termina a chamba! Claro! Parque, Parque! Todo dia a chamba! Falta de desiderar! Técnico, técnico! Obrigado. 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 Tenho bola, tenho bola. Tenho bola. Tenho bola, tenho bola. Claro. Claro. Atrás. THola. Boa! Aplausos. Tempo. Tempo. . 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 4 Bom passe! Bom passe! Bom passe! É?! . 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 Vamos, picas, picas! Vamos, 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 vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Sencidad! Grita también, grita! Vamos, vamos! Vamos, vamos! No la van a cantar y a ti te la van a cantar! Ven! Miguel sale ahí! Claro! Vamos! 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 A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Paralelo! Paralelo! Vai! Puxa! Uh! Um! Um! Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Aplausos 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 Estein birthC pair Brava Aplausos Aplausos Lee botero Aplausos allow A gente vai lá, a gente vai lá. A gente vai lá. A gente vai lá atrás. Assim, assim. Muito bom. Bem, bem! Bem, Jorge! Bem, Gipo! Por favor. Se falta! Tchau! 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 Jorge! Tchau! Tchau! Dá um tempo agora mesmo, por favor. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui vai. Tchau! Tchau! Boa harmonia! Tchau! Redondo papai! Vamos lá. Também. Estou lá. Meia-mea. Oi. Tchau! Pronto. Vamos lá! Tirei bola, tirei bola! Tirei bola! Váhia! Miguel! Ei, junto, te deixas de levar no esquina. Pass! Volta! Defensa, vamos! Hablando de defensa... Que perro, mole! Ei! Vale, vale! No vale, no vale! Bien! Viva acá Guilherme, viva acá! Va para allá, va para allá! Bien, Luz! Bien! Bien! Tocó clarita o ese! Fuera, fuera! Bien! Bien! Hora, la cámara, la! Oye... Cueñar aquí, corre! Entraes poñar arriba! Hey! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vamos lá! Dá-me um lobo, dá-me um lobo, dá-me um lobo Tratou, Carlos Tratou, dá-me um lobo Tratou, dá-me um lobo Tratou, dois tiros, vamos Um, dois tiros, vamos Um, dois tiros, vamos Um, dois tiros, vamos Lá, Luka Lá, Luka Siete segundos Cuidado, atrás, atrás Cuidado, atrás, déjalo, déjalo, allá, allá, allá Tírala Tírala Tá rindo chuba, weá El lío me dieron daiclu HHHHH